Fala rapaziada, tranquilidade total, o Pedro Gantlegui trazendo mais um episódio pra vocês de My Cinemonsters Terceiro episódio dessa série maravilhosa, começando do zero mais uma vez, muita gente pediu essa série Então eu trouxe aqui pra vocês, e é todos os dias episódios novos, tá? Então não percam E vambora rapaziada, no último episódio a gente parou nessa ilha aqui No off eu dei uma pequena avançada, espero que vocês não fiquem bravos comigo, mas eu dei uma mini, 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 mini avançada do último episódio pra cá, tá? Qual que é a avançada que eu dei? Eu dei algumas facilitadas no processo, acho que é melhor assim se dizer, tá? Como assim, por exemplo eu removi algumas coisas aqui, ó, alguns obstáculos desnecessários, já tava gastando pouquinho Gastei muito dinheiro desde o último episódio pra cá, eu tava com 60 mil de dinheiro e agora eu tô com 3.407 Tipo assim, realmente caiu bastante o dinheiro, mas faz parte da vida e eu vou tentando cada vez mais aí crescer Aqui, o castelo tá melhorado nesse exato momento, vamos girar a roleta, vamos ver se a gente cai alguma coisa boa no meio dessa brincadeira 3.000 de comida e a cegode, hum, 600 tá bom mano, pegamos aqui ó, vamos pra 1.800 de comida, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, foi boa essa girada Foi boa essa girada E aqui, a gente tem um novo monstro na ilha de gelo, galera, o Bokarra, é o Bokarra? O Bokarra na ilha de gelo nesse exato momento consegui procriar no último episódio com vocês E agora é só a gente clicar aqui pra chocar ele e eu tô curioso porque eu sinceramente sim, eu não tô mentindo pra vocês, olha Mas eu realmente não lembro o som de alguns monstros e o Bokarra é um deles, eu não lembro o som do Bokarra Eu vou ficar quieto e vamos ver se ele faz aquele Cara, que legal, mano, eu não lembro dele nessa ilha, velho, eu nem lembrava que tinha Bokarra nessa ilha Tá, eu vou alimentar ele pro level 4, por enquanto, todo mundo no level 4, né, tá sendo minha meta Conseguimos aqui o Panguim, né, o Quibble em inglês 8 horinhas, brincadeira de mau gosto, a gente vai demorar um pouco pra avançar O Panguim eu não sei nem quantos elementos ele tem, cara, são 3 o Panguim, não são? Eu não sei como que eu consigo procurar esse cara Mano, olha o que que tem na loja Mamutinho épico, mamutinho raro Paijammer raro Meu Deus, carvalho polvo raro, esponjoso raro Tá, mamutinho raro, como que eu posso procurar um mamutinho raro? Eu não sei, gente, alô? Cara, eu não sei fazer isso, gente, meu Deus, é muita informação pra mim Tá, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou comprar uma planta pança Porque... Ai, não vou conseguir comprar planta pança não, porque eu ocupei meu negócio ali, tudo bem Vamos lá, então Vou tentar procriar o Panguim Aqui, ó Custa... é... é... é elemento ar com elemento gelo Vou tentar procriar o Panguim, vamos ver se a gente consegue Gelo com ar, ar com gelo, gelo com ar, ar com gelo Ar com gelo É, pintinho pio com mamutinho Vamos torcer pra dar certo E... 8 horas veio o nosso Panguim, beleza O problema é que agora a gente vai avançando no jogo E, cara, vai dando uma dificultada, porque pra gente avançar É brincadeira de mau gosto Tá, tem que ficar esperando 8 horas, um monte de coisa, não sei o que Se vocês quiserem me usar Se vocês quiserem me ajudar, na verdade Lembre-se de clicar aqui no Submit Referral E colocar o meu código Vocês vão me ajudar demais Deixa eu ver se eu tenho amigos novos, mano Ou se a gente permanece E permanecemos aqui com 3 amigos no exato momento Quem quiser me adicionar o código Tá aí na descrição, tá aí Então me adicionem E vambora, família, vambora Deixa eu voltar pra minha ilha de planta agora E eu quero ir pra minha ilha de ar também Vamos expandindo, galera Beleza, aqui eu fiz um bom trabalho Cara, o problema é que eu gastei muito ouro no meio dessa brincadeira Mas a gente vai upar pro level 11, ó Mais um, mais um Level 11 completado Nossa, mas só coisa mexuruca Que decoração, não vou nem terminar de ver Pelo menos upamos pro level 11 Estamos avançando demais na série do MySigny Monster Tá maluco, isso tá da hora demais, velho Aqui, eu fiz a comida mais cara Custa 5 mil essa comida aqui 16 mil, não é ver Nossa, tá maluco, velho Não, foi uma comida por 15 mil que eu fiz A outra foi de mil, né Conseguimos aqui Eita, mais um baquetador Ouro não, velho O povo falou Pedraganta, ele não fica botando monstro repetido Cara, mas eu vou botar Porque é bom que produz ouro, né, ó Ouro, 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 ouro Por mais que os monstros assim Eles produzem muito pouco ouro De Rocks tá produzindo 7 mil de ouro já, velho Nossa, cara Muito bom, muito bom Eu vou ver se eu alimento um pouco mais ele, então Não tanto também Para não acabar minhas comidas Tá bom, level 6 Quanto que ele tá produzindo de ouro agora? 10 mil no total, tá Minha meta vai ser procriar mais de Rocks, então Obviamente que eu quero completar essa ilha É... Vou fazer o seguinte Tava devendo pra vocês Comprar planta pança Porque pra gente fazer as próximas procriações A gente precisa da planta pança Então vamos vir aqui em comprar Vamos procurar pela planta pança Aqui 250 É bem baratinho Infelizmente não dá pra acelerar 2 diamantes Caraca, é muito triste ser pobre nesse jogo, velho No fundo do meu coração Upei meu castelo Beleza 30 mil agora Pra upar meu castelo mais uma vez Temos mais um jogo da memória pra jogar É interessante a gente jogar esse jogo Opa, beleza Meu parceiro Eu acho que era um sinal de Deus Esses 1 diamantes, tá Beleza A gente vai conseguir então, galera A planta pança Aqui está Elemento folha Tá A planta pança tem Beleza Interessante Minha meta vai ser É... Tentar fazer as missões agora Pra ver se a gente consegue mais ouro Porque a gente tá na meta De conseguir bastante ouro Pra ficar rico É o primeiro passo Tá Vamos lá Plantar pança aqui Vamos ouvir o som dela Nessa ilha também E antes de ouvir o som dela Eu quero, né Cara, me bate uma nostalgia gigante Ouvir essa ilha de novo Tipo assim É maravilhoso de escutar Na moral, tô muito contente De estar voltando nessa série Tudo bem Vou botar ela no level 4 Ela infelizmente não produz Muito dinheiro Provavelmente, né Porque é o monstro de um elemento Produz só 187 Vamos fazer o seguinte Então, gente Vamos trazer mais monstros Pra nossa ilha Agora sim Dá pra eu fazer um monte de procriação Que eu não conseguia fazer Como por exemplo Aqui, ó Temos o carvalho polvo Temos o... Rei do... Não, mas rei do vinhedo ainda não Pelo amor de Deus Calma Temos aqui o arbusto Carvalho polvo e sabugão Ah, vou ter que meter o sabugão, valeu Bom Planta pança com mamutinho Pra gente meter o sabugão peludo, valeu O sabugão peludo vai ter que ter Vamos lá, então Plantar pança com mamutinho A estratégia é pra vir, né Porque tamo no começo das procriações 8 horas Só vai demorar um pouquinho de tempo Mas pelo menos a gente já conseguiu Completamos mais uma missão aqui Nossa, só 250 Cara, preciso de mais missões, velho Consiga um monstro com 100% de felicidade A gente ganha 50 mil de desespero Eu não sei quanto que significa Né Não é quase nem um level, velho É metade de um level Tudo bem Vou deixar de lado isso daqui, ó 10 mil Conseguir um quibble Elemento ar e elemento Água A gente ganha 10 mil Uma dandidão A gente ganha 10 mil também Um panguim Que a gente conseguiu Nos próximos episódios a gente vai conseguir 10 mil Tá Minha estratégia agora é o seguinte Galera Eu preciso de ouro, né Eu acabei gastando um pouco demais Renovendo estruturas que não precisava Então, bom Já vou aproveitar Eu tô com um pouquinho de chave aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar os avocados É avocado que fala o nome deles? Cara, avocado é abacate na inglês Mas vamos comprar primeiramente o Du Beleza Meus novos monstros aqui Eu quero que minha ilha fique bonito Então vamos fazer algo bem planejado, Pedro A gente tem que fazer engenharia, né Beleza O pain de level Caraca, o pain de level Não, eu acho que eu não play de level não Tô level 11 ainda Conseguimos o Du, galera, ó Ele já tá fazendo o sol, hein Eu acho muito bonitinho esses Esses monstrinhos, galera Tá, ó Importante mencionar o seguinte Ele tá aqui escondido Eu vou botar minha padaria aqui mais do lado Pra gente conseguir enxergar Não tá a coisa mais organizada do mundo Mas é porque não dá pra ficar tão organizado também agora No level 4 Deixa eu ver quanto de dinheiro produz Um desse daqui, velho Se produzir bastante vai ser bom 4.320 Eu tenho ainda Mais 7 chaves, se eu não me engano Minha meta vai ser Spamar isso daqui nas ilhas, galera Pra produzir bastante dinheiro Pelo menos com o tempo Isso daqui vai ajudar muito, muito, muito A produzir dinheiro nesse jogo Tá, então vamos lá Vou comprar o ré agora Eu fiz aula de flauta Então, pô Essas notas musicais aqui O pai manja, né Beleza Mais uma bocada na nossa coleção Eu acredito que todos Produzam a mesma quantidade de ouro Pelo menos é o que faz sentido E ó como vai ficando o som da nossa ilha Vai melhorando As coisas tão dando certo Beleza Eu vou botar também Level 4 esse daqui É bom que pra botar um level É, um monstro no level 4 A gente não gasta tanta comida assim Então isso é bom E agora eu vou Vamos terminar aqui De conseguir colocar todos E eu volto com vocês, tá Comprei o máximo Que eu conseguir aqui Isso daqui vai ser muito bom Pra produzir dinheiro, tá Eu vou botar todos no level 4 Que pelo menos Quando tá todos no level 4 Cada um me produz 5 mil de ouro Eu não sei a cada quantas horas Na verdade isso vai acontecer Mas eles vão me produzir Muito dinheiro Ih, acabaram as minhas comidas F, eu não consegui botar mais nenhum No level 4 Caraca, eu vou torcer aqui Porque eu completei 7 missões Ai, é só diamante F, cara Eu queria que fosse ouro Na verdade Olha os meus diamantes Vamos pagar 14 diamantes No meio dessa brincadeira Compraram um Uma placa de viajante Tá, eu vou comprar isso daqui Pra completar essa missão Custa 400 É meio caro Mas eu vou comprar Torcer pra Eu não sei aonde Que eu boto Essa placa de viajante Tá, eu precisava Completar aquela meta De botar um monstro 100% feliz Tá, era importante É importante também Eu conseguir mais dinheiro Cara Deixa eu ver alguma missão Aqui que dá muito dinheiro Se tiver No caso, né Colocar a dandidão Nada muito interessante Tem aqui Conseguir a ilha mítica Dá 10 mil Como que a gente consegue A ilha mítica, família Eu não faço a menor ideia Ah, deixa eu ver minha tribo Como que tá a situação Da minha tribo Eu pedi pra vocês Mandarem solicitação pra mim Deixa eu ver se tem alguém Que já mandou solicitação Eu não sei, né Velho Bom, tá com um negócio Aqui, alguém deve ter mandado Caquito Beleza O primeiro Integrante Da família Gantle Infelizmente a gente agora Tamo começando, né Galera É uma nova empresa Então tipo assim Tamo no processo Tamo no processo E é isso que importa Beleza Tá, vamos voltar Lá pra ilha de Gelo Aqui Eu queria comprar Essa daqui Mas eu preciso de 25 mil Calma Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar um jogo Da memória Pra ver se eu consigo Um pouco de dinheiro E aí eu voto com vocês Galera, cheguei no level 7 Aqui eu não consegui Passar mais disso Ganhei 6 mil de ouro Ganhei um pouquinho De XP também 1.500 de comida Tá bom Não vou jogar de novo Mas é um ótimo jogo Pra gente conseguir Bastante ouro Tá E tá tendo A seasonal sale Galera Tá tendo Como que é aquele evento Lá, mano Do São Patrício Tá tendo evento Do São Patrício E agora o jogo Tá comemorando Aparentemente Tá Bom, galera Por enquanto Então a gente Vai ter que esperar Um pouco mais Tá Preciso juntar Um pouquinho de ouro Vai jogar um pouquinho Inoff Agora tem que esperar 8 horas aqui 8 horas lá na Ilha de Gelo Também Mas no entanto Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou É importante Deixa o like Vai me dando dica Nos comentários O que eu devo fazer O que eu não devo fazer É importante E é isso, gente Beijo na bechinha de cada um Abraço e até amanhã Tchau, tchau